Eu fiz uma batalha de ultrapoderes com minha família no Roblox E eu peguei o poder do Deus da Velocidade E essa é uma nova batalha de ultrapoderes Use o código DuduBeteira com 0 no final pra comprar Robux Você apoia a família Beteira E esse daqui vai ser o meu poder E eu já tô fazendo minha base pra ir batalhar Ô, como assim tá fazendo a base? Eu ainda não escolhi, Dudu Eu já fiz a minha base também, Biondo Eu acho que você é o único atrasadinho do lugar Ah, é que eu tô muito na dúvida São muitos poderes, muitos, muitos mesmo Será que eu vou com esse? A privada vai ser a mais suprema de toda nessa batalha Vocês vão ver só Eu duvido, eu vou ir de Titã Speakerman Hoje é Titã Speakerman É, isso mesmo É, o Titã Speakerman vai apanhar da privada Peraí, esses poderes aqui Poção Eu consigo essas poções se eu tiver Rebirth Sabinha Por que que eu não dei Rebirth? Calma, você tem um poder, Dudu Biondo, vem aqui Ah, não, 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 não Me solta De meu som da lava De meu som da lava De meu som da lente, Dudu Ó, Speakerman, me solta Agora tchau, tchau Qual é, cara Eu mal tava pegando ali meus poderzinhos O cara já chega na ignorância assim Eu já sigo acabando com você, Biondo Tá, eu tô com um pequeno problema aqui Porque eles têm um poder supremo de robô E eu sou o único que não tenho E por que eu não tenho? Essa é a pergunta Já passou do tempo de eu ter esse poder Chegou Oh, tô enroscando a cabeça aqui, gente Ué, cara, esse poder é muito apelão Pra quem tem essa velocidade Por que que eu não consigo descer? Ô, gente Tem algo de errado aqui com a minha escada Essa cabeça tá pedra Eu nem tenho cabeça Eu tô prendendo a cabeça Como assim? Deixa eu te dar uma ajudinha Não, não quero ajudinha Obrigado Por que que minha porta não tá fechando? Tá, o que vai acontecer com o deus da velocidade Se ele ficar lento? Calma E se eu ficar rápido? E se eu te deixar lento? Boa sorte, Duduzinho Jutsu da Lava Eu posso usar as minhas dimensões Para poder chegar até você Ou eu posso utilizar o meu poder de... Ah, não, pera Eu não consigo utilizar esse poder nele Ah, toma Agarrar Como que ele fez isso? Dimensão do gelo Oi, Dudu Você não vai entrar na minha área Como que vai vir daí? Chuva mística Nossa, como se algum foguete me acertasse É, chega aqui perto Você nunca vai conseguir me acabar Eu sempre estou dentro da minha dimensão Quer que eu entrei? Se você entrar, você morre É assim Tá no vento? Tchau Pronto Agora com esse poder Aí eu quero ver se eles vão ficar me tratando desse jeito Se preparem para o incrível lendário poder da Privada Suprema Eu duvido que ele vai conseguir acabar comigo com os meus poderes das dimensões Eu tenho o poder deus Speed Eu até passei o meu poder lendário para o primeiro número da minha lista Para ficar mais fácil de alcançar ele Agora eu preciso conhecer os meus... Ah não, que eu peguei esse poder do peido de novo Eu duvido você conseguir acertar alguém que você não consegue... Que você não consegue ver Ok, eu estou vendo você Quê? Como que você entrou dentro da minha área? Não sei, só sei que foi assim que aconteceu E eu acabei com você Ai, como é bom ter esse super poder, não é mesmo? Pai, quero testar um negócio O que você quer testar, Rafa? Vamos testar isso daqui? O que você acha? Gostou? E esse daqui, gostou? Não, 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 não Esse daqui eu não gostei não Eita Pera aí, pera aí Vamos tacar a skin nele Eu nem sei o que a skin vai fazer Eu ainda estou descobrindo os meus... Ah, eu tenho o poder de teleporte Beleza Super peido Não Poder lendário Toma Eita Os dois já acabaram Nós dois se dizimamos ao mesmo tempo, Rafa Eu continuo vivinho em folha É, por enquanto Pode comemorar por enquanto Mas daqui a pouco O bicho pega pro teu lado Não, não, não Ah é? Ah é? Oh, que sem graça, velho Eu estava de boa na minha base Não tem problema Porque eu peguei meu poder de novo E já vou voltar lá Pra vocês não me matarem antes, né? Dá pra você parar de me atacar na minha base, cara? Por favor Eu não E aí, mano? Beleza? Tu é rápido, hein, cara? Muitos reflexos Você foi super rápido e conseguiu me matar junto com eu matando você Falando em rápido Como que tá o Rafinha beteiro? Eu quero acabar com ele Da última vez eu acabei com ele Mas ele acabou comigo também Pera, eu tô arrumando o nosso negocinho aqui Ah, você tá arrumando os teus negócios Ah, não vale Para Salve aí, Dudu Oh, cara Pera, era o Rafa esse? Era o Rafa E esse era eu Eu achei que era o Dudu Ué, Rafa, você falou que tava arrumando os teus negócios Eu achei que você tava lá dentro da tua base Não dá pra perceber o personagem Eu sou indo ali Oh, indo ali É, ele tá indo ali Você tava indo aonde, Rafa? Tava arrumando o nosso poder Eu acho que o Biano não tá indo pra nenhum lugar Você não tava indo ali, Rafa? Oh, Dudu Dá pra você parar de me incomodar, por favor? Eu não Nova regra criada Proibido usar o poder lendário Ele tá muito apelão pra nossa batalha E a nossa batalha é uma batalha de elementos E não de poder lendário Que acaba com as pessoas com um hit Verdade Tá ok Peguei meus poderes Olá, Rafinha E aí, mano, beleza? Pega o poder do gelo Poderes Dimensão da lentidão Incrível Dimensão lenta Taca tudo que tem nele É, agora é só esperar que você já vai ser derrotado O quê? Você teleportou pra fora da minha base? É, eu saí fora, tchau Rapaz, então volta aqui Não, 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 não Não, tchau Ah, como assim? Ei, você usou o poder lendário? Não, usei Onde eu ia fugir dele, galera? Eu ia tacar o poder de teleportar e fugir dele Chuva mítica Fica paradinho rapidinho pra tu ver a negocinha Eu não Oi, vizinho, bom dia Ei, sai de perto Taca-lhe tudo o que tem nele Taca-lhe tudo o que tem nele Taca-lhe tudo o que tem nele Dimensão da lava, dimensão da lentidão Poder do peido Você arrisca-lo Foge Ah, não, 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 não Eu não fugi Eu não fugi Cadê, Dudu Beto? Ah, não, 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 não Isso, Rafa, pega ele, por favor Dá-lhe o quadrado mítico Tu, 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 tu Toma essa, Dudu Beto Ei, por que você não vai ser focando em mim? Porque você tá morrendo, ué Vou focar em quem tá fraco, não sou bobo Agora vou atacar o Rafa Ô, qual é, Rafa? Tô aqui de boa Bem na hora que eu falei Você é amiguinho do Rafa Foi isso que eu falei, não foi? Tô com vida máxima, hein Eu falei que ia ser teu amiguinho, Rafa Falou nada Ô, qual é, vinguinho? Ô, nem acertei Você quer? Então vem, então vem Vem aqui, então Vem pra porrada Não, não vem, não Não vem, não Vem sim, vem sim O meu poder da fita Aê, Biano Vem aqui Vem aqui ver alguma coisinha comigo Vem Tá, vamos ver esse poder aqui na tua Por que que eu morro, hein, gente? Eu sou da lava Minha vida foi na velocidade da luz Ah, eu preciso montar um combo muito mais forte que isso Se eu quiser vencer Ataque sapinho Eu não posso criar parede Porque senão eu vou subir e não vou conseguir sair mais Ai, não, não, não Calma, ainda bem que ele errou Tem alguém com pouca vida aí, vizinho? O Dudu Tô chegando, tá? Pra te ajudar Calma Ei, pare de focar em mim, suscavalo Eu não tô focando em você Eu sou teu amigo Você quer focar em mim Ô, Lé Não, não, não foi muito Lé, não Mas ainda dá Calma Eu venho aqui pra salvar meu papai Eu fiquei pra fora do poder dele Ô, meu Deus Ele vai salvar o papai Toma Ai Tá, a gente não vai focar no Dudu A gente vai focar com... Ai Cadê todo mundo? Ah, você teleportou, Rafinha Volta aqui, rapazinho Eu vou acabar com você, meu filho Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Tá aqui, papai Dá pra você parar de correr igual um maluco, rapidinho? Mas eu nem usei meu poder de correr É, mas você some Você tá teleportando, é isso? Eu tenho atual transporte de... Não, ai Que é o poder Que top O rapo teleporta e tem super velocidade Isso é muito forte Chuva, mística A dimensão do gelo Eu não sei se eu posso ter o poder Dimensão da lava Dimensão de levar a porrada do papai Gostei dessa dimensão Gostou? Atrás de você, papai Toma essa, Rafa Tchau Agora Eu solto O meu super poder do Baco E... Não, 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 não Mano, eu tô morrendo toda hora Não dá não, sabe, vizinho? Desse speed é muito forte Tô até pegando fogo de tanta força Esse meu poder tá muito fraco Pra batalhar com eles Eu preciso de um poder mais forte Dimensão lenta O que acontece se eu deixar o deus a velocidade lento? Só me deixa lento Me matar Volta aqui Não, obrigado O que acontece se eu for lá perto deles? Ah, não, 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 não Ô, acabei de chegar Peraí Eu mal sei o que tá acontecendo aqui Vocês já querem Te matei, Bianinho Eu estou ficando nervoso Espera, deixa eu sair, Dudu Deixa eu te acertar Eu não, rapazinho Não, deixa eu sair, Dudu Deixa eu sair Ah, tá bom, obrigado Deixa eu sair aqui, né? Cadê ele? Tô aqui É, rapaz, para te fugir Não tô fugindo Só estou fazendo estratégia Estratégia de fugir Tá, então a gente vai ficar se olhando aí, amigão Se preparem Porque eu vou dar rebirte E vou pegar um novo poder muito mais forte do que esse E aí eu acabo com vocês Eu só preciso acertar qual poder realmente é forte Cadê ele? Que isso? Não, não, não Esse poder não Ah, te deixei na minha dimensão Agora eu acabo com você É, enquanto isso eu tô tomando dano, né? Não sei porquê Dimensão de lenta Ai, não, não, não Esse ataque não Calma, desvia Beleza Ai, não, ele teleportou aqui pra perto Ah, não, não, não Despoder Ai, calma Essa foi por pouco Agora eu vou virar o caçador Se preparem O caçador chegou, galera Privada caçador Preparando a base Ai, não, não, não Nossas escadas E vamos lá pra cima Porque a gente precisa comprar os poderes de lá Bem pertinho de mim, tudo bem Não, não, não Ai, eu morri E eu só preciso conhecer os meus poderes O primeiro poder é esse O segundo Oi, papai, tudo bem? Ai, meu amor Eu tô testando poderes Então eu vou testar em você Já que você tá aqui, ó Toma esse Não quero Oh, volta aqui, velho Eu tô testando poder Ah, tá bom Deixa eu voltar Ultra espada Ultra espada Ah, não Sério que o meu poder Da ultra espada Foi só isso? Vamos ver o dano Da ultra espada É, pra isso Eu precisava acertar ele Sabe? Rapinha Agora eu peguei O meu poder mais forte Eu iria acabar com você Se você não ficar fugindo Eu não tô fugindo Eu tô indo pra cima Eu não tô fugindo Em que horas que eu fugei? Ei, ei, ei Em que horas que eu fugei? Minha vida Não, me fala agora Ou você não tem desculpa Ou você é fraco Oh, bagagem Chamou de fraco Ah, é, rapaz Eu vou acabar com você, então Oh, indo ali Aonde você tá indo, filho? Desce daí, vai Oh, desce daí De cima Aham Calma aí, velho Que isso? Deixa eu ir embora daqui Poder da ultra espada Ah, é melhor eu fugir daqui Agora sim você vai ver, rapinha Eu tô com pouquíssima vida Ai, 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 ai Você já era Muitos poderes Muitos poderes Toma essa Eu espero que eles não me vejam aqui Só na velocidade Granada de peito Tá aqui, sopo É melhor eu ficar aqui, gente Manda velocidade Brincadeira Calma Agora sim eu acabo com você Cara, como sim Você pode ir pra longe Não tá mandando Agora minha vida Tá começando a melhorar Talvez eu possa batalhar Eu preciso chegar perto de alguém Pra usar o meu poder da espada Não, calma Sai embora, miando Ah, não Eu fiquei no peido amarelo Era verde Quem fez o peido amarelo É porque Tá com a mão amarela Espera, você não morreu? Não, eu não morri Eu tô vivinho em silva ainda Agora você já era, Rafa Super tiro da espada Nossa, quase que eu acertei Foi por muito pouco Finalmente eu posso ativar isso Não, não, não O que que ele quer ativar? O que que ele tá ativando, gente? Tá, ainda bem que ele já ativou E foi no Dudu Toma essa espadada 45 de dano Essa espada realmente é boa E agora super poder Opa Ai, Biano Eu desisto dessa minha vida Ele é muito mais forte do que a gente Não, não Não desiste, Dudu Eu preciso de você Agora a batalha final Eu decidi me tornar Um grande destruidor E Rafinha Você já era Não adianta correr Pois eu vou te encontrar Tá, eu encontrei ele Gente, morri Eu desisto, gente Vou pra dentro de casa Ficar aqui de boa, tá? Tchau Eu também desisto Tchau Eu vou ir dormir E se preparar Pra próxima batalha Vou dormir debaixo da escada Aqui Até nos seus sonhos Eu te encontro Não Tá, pai Vamos O nosso Barbie Tá aí com 3 mil